O Embaixador Dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa faz barulho Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem Simbora Simbora Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me encosta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez E quando chega a noite Meu coração acelera Do lado da cama Olhos nos olhos do espelho E o telefone da minha mama Pro tanto que eu queria Tô perto nunca bastava Essa próxima idade não dava E aí, grana? E no hotel eu entendei Escrevi as memórias Seu marido, né? Calma aí, calma aí Le encontrei tantos segredos Que já não eram só meus E mais um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras tão de paz A nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu consigo ouvir Meu coração E o sozinho voar E o teu coração E o teu coração E o teu coração E o teu coração Mãozinho em cima Pro lado Pro outro Balança Pros corações apaixonados Já dá um close na bebida E sossegada de rio Tchau, vó ligados Tchau, vó ligados Tchau, vó ligados Tchau, vó ligados Junho da PF Tchau, tchau Tchau, tchau Vai Vai Olha a seriedade 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 Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou com aquela música Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu Tava na porta de quem mais Quem tá com saudade aí Esse foi eu Outra Oh, 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 oit Chorei na calçada dela Fiz besteira aí Oh, 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 oh Doit Só tinha uma mensagem Dizendo o Xande cê é louco Tô com o outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Diu sim Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê lembra Eu sou top doido da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Até a próxima vida Mas se liga Me ligar Eu tô na torcida Deixa o seu top doido Eu sou hoje Chama na bala do comandante E do comandante Como é, menino? Esse foi eu outra noite Oh, maguinho Chorei na calçada dela Você é louco Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Vem, até a próxima vida Mas se liga, se der pra esse doido aí cê nem pensa Me grita, até a próxima vida Mas se liga, se der pra esse doido aí cê nem pensa Me grita, até a próxima vida Mas se liga Vem a finadinha, viu? Até a próxima vida Nossa, que grande Parece o do Vaguinho Me liga Magna Me liga Vem, já Xangavião Chama a lavada do comandante Vai Julinho Isso é broma Eu Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Ela não pensa não, amor É Qualquer pessoa apaixonada Vem com a sangue surda É capaz de aceitar conselhos como ajuda A gente quando se apaixonar Insiste na paixão Errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia Que você Me olhou A separação Desse Para Abandonado Eu carente De amor Nada Pude fazer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar Mas eu ia te amar Mas eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra te tirar Da minha mão Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Outra alguém que esteja à toa É melhor do que você De não me engança a sofrer É Quem gostou do show Natazinho da Gritinha aí? Uh É É É É É É Í É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.